Zezinhos é o seguinte, eu criei um grupo no Whatsapp e no Telegram pra poder mandar pra vocês as melhores promoções da Shopee e do Aliexpress, demorou? É de graça, mano. Então todo santo dia eu e um amigo meu vamos estar postando lá nos grupos as melhores promoções. Quem quiser entrar, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui e também na minha bio do Instagram, demorou? Vou estar postando algumas promoções nos meus stories também. Então é isso aí, bora pro vídeo. Pô, véi, na moral, fazia tempo que não fazia um calor desse, mano. Eu tô suado, véi. Eu acabei de me vestir pra gravar o vídeo e já tô todo suado. E ô, eu ainda devo estar com cara de morto, porque essa noite eu dormi, sei lá, 3 horas no máximo. O carro tá dando desgrama de uns pongo, mano. Tá lotado de pomba aqui em casa agora. E como aqui em casa é forro, aí eles ficam andando no teto e fazendo barulho, véi. Aí eu não consigo dormir, tá ligado? É muito alto o barulho. Então hoje eu tô morto, tô morrendo de calor, mas eu não ia deixar de gravar esse vídeo aqui hoje, porque chegou pra mim a minha caixa surpresa da Shopee. E eu tô muito curioso pra saber o que tem dentro. Eu não sei, eu juro pra vocês que eu não sei absolutamente nada que tem aqui dentro. Tomara que valha a pena, né? Porque a outra eu fiquei meio coisado. E aí, Zezinhos, como é que vocês estão? Meu nome é Felipe e a gente tá aqui pra mais um vídeo malado. E bom, mano, como eu falei no início do vídeo, né, eu tô aqui com a caixa surpresa da Shopee. Uma loja entrou em contato comigo e falou, mano, eu vendo caixa surpresa. Você quer pra gravar o vídeo? Eu falei, é lógico. Se você tem uma loja, mano, que vende caixa surpresa, de coisa aleatória assim, me manda, véi. Chama no Instagram lá que eu compro a caixa surpresa. Se quiser mandar de graça, é melhor ainda, né, que aí eu faço a propaganda da loja aqui. Mas enfim, mano, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. E me siga no Instagram que vai rolar o sorteio essa semana. Se pra hoje ou amanhã, não sei. Do Ice, que eu tanto prometi pra vocês. E vai rolar também de camisa de time. De olho nos stories, porque vai ser lá que eu vou anunciar. Eu não vou fazer postagem ou não. Mas sem mais enrolações, deixa eu ver se tá gravando essa miséria, né. Toda vez, mano, todo vídeo eu tenho que olhar, mano. Tá gravando, tá gravando, de boa. Sem mais enrolações, vamos pro unboxing da caixa surpresa. Que eu tô, mano, com muito medo. Porque, tipo assim, essa caixa aqui foi cem reais, véi. Sem conto essa caixa aqui. O vendedor falou que era coisa eletrônica, uma coisa assim, tá ligado? Aí eu pensei, mano, vai vir uma puta caixa, né, pesadona, véi. Olha aqui, gente. Tipo, não tem peso isso aqui, véi. Eu tô realmente preocupado de ter tomado um toco. O cara prometeu que vem 10 coisas aqui dentro e um brinde. Ou seja, vem 11 coisas. Então vamos pegar nosso estilete aqui da caixa surpresa 1, né. Quem não assistiu, passa lá, zé. E vamos abrir aqui. Eu vou fazer igual a outra caixa. Eu não vou olhar o que tem dentro. Eu só vou abrir, colocar a mão dentro e ir pegando os bagulhos. Dá um medo de, sei lá, ter alguma coisa que machuca dentro? Tá, mas, né, assim é mais divertido. Se não tiver perigo, não tem graça, né. Então vamos abrir aqui. E eu vou tentar não... Ih, rapaz. Vou tentar não olhar o que tem dentro. Abrir a caixa aqui, ó. E eu não vou ver o que tem dentro, tá? Eu vou só abrir assim, ó. E pronto. Onde é que eu roubou tá essa caixa? Eu vou deixar aqui, gente. Eu não sei se tá dando pra ver aí, mas eu vou deixar bem ali. E agora vamos pegar o primeiro item. Mano, que que é isso, véi? Ah, tá. Nossa, eu me assustei com a... Com papel bolha. Tá cheio de papel bolha. Deixa eu ver aqui o primeiro. Deixa eu pegar isso aqui. Não quer sair o negócio. Não faço a mínima ideia do que que é isso aqui. Mano, lascou. Tá tudo enrolado no papel bolha. Como é que eu vou tirar? Ó, saiu. Vamos ver. Beleza, né? Isso aqui é um... Um baguí pra tu botar o celular embaixo d'água. Eu já boto meu celular embaixo d'água sem isso aqui, né? Mas beleza. Eu vou usar. Pra ter certeza que o celular não estraga. Lembrando, tá, gente? Que eu paguei 100 reais na caixa. Eu até perguntei pro cara. Mano, sua caixa vale a pena por 100 reais? O cara falou. Vale, mano. Vai ser melhor do que a outra que você comprou. Caraca, então não pode mandar. Até agora, né? Eu tô meio decepcionado. O que que é isso aqui também? Ah, tá. Isso aqui é tipo um cordãozinho pra você pendurar. E tá aqui, ó. Isso aqui você bota o celular dentro, né? Nem sei como é que funciona isso aqui. Ah, tá. Beleza. Aí você bota o celular aqui dentro. Fecha isso aqui, né? Fechou assim. Pronto. Aí, de acordo com a embalagem aqui, não entra água aqui dentro e seu celular fica protegido. Funciona? Não sei. Eu não vou testar também, né? Então vamos pro próximo item. Até agora não valeu a pena os 100 reais, né? Obviamente, no primeiro item não vai valer a pena mesmo. Vamos pegar isso aqui, ó. Isso aqui tá fácil pra pegar. Mano, beleza. Eu já tô vendo que vai vir só coisa pra celular, véi. Isso aqui é um... Como é que vocês chamam isso aqui, véi? Eu chamo isso aqui de... Não sei. Não sei o que que eu chamo isso aqui. Mas isso aqui eu achei da hora. Eu vou usar. Vale sem conto? Não vale sem conto, né? Mas vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ah, parece que vem até o suporte pra botar no carro. Se eu não tô enganado. Ô, eu tô ficando doido. Não, é isso mesmo. Ó, vem um baguizinho desse aqui, né? Que tipo, você bota no carro. Carro, que carro, véi. Você bota no celular e aí você consegue botar o dedo aqui e aí o celular não cai, né? É tipo, resumindo é isso aí, tá ligado? Vocês tão ligados o que é isso aqui, né? E vem isso aqui também. Isso aqui deve ser pra botar no carro. Aí você só vem com o celular assim e encaixa. E encaixa assim, ó. O celular fica. Deve ser isso. Isso aqui eu achei legal porque eu acho que eu vou usar. Mas, ah, eu tô lembrando que a caixa foi 100 reais, né, família? Então, aí já dá uma decepção. Mas vamos pro próximo que ainda faltam oito itens. Nove itens, na verdade. Vamos pegar essa aqui, ó. Tem uma caixinha aqui, ó. Uma caixinha. Vamos ver, ó. Vocês tão vendo? Eu não vi ainda. Pela qualidade assim, parece que é bom. Vamos ver se é bom. Caraca, o bicho mandou um fone Bluetooth, mano. Ah, e eu já vi vantagem no bagulho, hein? Vamos abrir aqui. Deve ser, logicamente, um bem fuleiro, né? Mas, ó, caraca, eu gostei. Quem quiser ver o modelo, ó. É esse modelo aí. Tá falando aqui que ele aguenta dez... Dez horas? Não. Duas horas, né? Funcionando. E você pode ficar até dez metros de distância do celular que ele coja. Aquele colchão conectado. Ó, veio o manualzinho, né? Naquele night. Não vou ver, tá tudo em chinês. Deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, e veio aqui, ó. A caixinha, né? Os fones, o cabo e veio mais borrachinha pra você poder trocar. Eu não gosto desses fones, mano, que tem isso aqui, ó. Vocês também são assim? Que o bagulho entra lá dentro do ouvido. Aí você fica surdo. Mas vamos... Será que como é que bota isso aqui? Assim, será? Eu queria testar isso aqui. Eu já tô surdo, ó. Eu já tô doido. Vou botar aqui... Ó, eu não tô conseguindo ouvir minha voz direito. Provavelmente eu tô gritando agora. Mas, pra mim, eu tô falando super normal. A caixinha é pesada que sonha, véi. Deixa eu tirar isso aqui, que eu tô falando muito alto. Eu tô falando muito alto, não sei. Tô apanhando, dez a zero pra caixinha, que eu não tô conseguindo abrir a caixinha. Ah, abriu. Caraca, é bonito o bagulho. Ó lá, eu botei o fone dentro e ele acendeu a luzinha. Não sei se tá dando pra ver. Ó, tem um... Caraca, eu gostei, hein? Tem um imãzinho. Não, gente, eu vou ter que testar isso aqui. Vou ter que testar. Aqui, ó. Peguei o celular do meu pai só pra testar. Porque, mano, parece ser muito bom, tá ligado? A qualidade e tal. Vamos ver se eu estou certo. Já falou um negócio aqui. Pó, é um... Ó, só de botar... Eu vou falar gritando agora, Fabrício. Só de botar ele no ouvido, ele já faz o barulhinho, tá ligado? Ó, fez o barulhinho. Conectar, connected. A mulher falou. Infelizmente, vocês não vão poder ouvir, né, família? Porque vai ter direito autoral. Vou botar o MD Chef aqui pra ver, vamos ver. Caraca, eu devo estar falando muito alto, família. Mas, mano, é bom pra caralho, hein, velho? Nossa senhora, tá bom. Senão eu vou ficar surdo. Esse aqui eu gostei, viu? Esse aqui, nossa senhora. Já valeu 100 contos, família? Na minha opinião, não. Mas vamos levar em consideração que ainda tem, sei lá, 8, 7 itens pra ver, né? Esse aí eu gostei. E eu tô suando, velho. Tô suando. Vou ter que tomar um banho depois que eu terminar esse vídeo aqui. Vamos pro próximo item. Vamos pegar aqui. Isso aqui, ó. Vou tentar adivinhar o que aqui é. É uma caneta. Aquelas canetas de mexer no celular. Não, não tem nada a ver. Isso aqui é um LED. Beleza. Isso aqui é legalzinho. É legalzinho. Mas, né, 100 contos. Vamos lembrar sempre dos 100 contos. É um LED USB. Ele é RGB, velho? Será que vocês vão conseguir ver? Ó, ele dobra, mano, ó. Ele é USB, né? E aqui sai a luz. Aí ele dobra. É esse aí. Deixa eu botar aqui. Só não explode meu computador, pelo amor de Deus. Tá tampado, vem na câmera? Não sei. Deixa eu botar pra vocês aí, ó. É isso aí, ó. É um LED. Vou usar? Não sei. Mas é interessante, vai. E não é RGB, não. É isso aí. Até agora não valeu 100 reais. Mas vamos pro próximo item aqui. Ó, tem outra caixinha aqui, mano. Será que eu vou pra caixinha? Ih, perdi a caixinha. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Ah, isso aqui eu já sei o que é. Só de pegar eu já sei que isso aqui é um tripé. É isso mesmo. Esse tripé aqui, que na Shopping é, sei lá, 2 reais. Já comprei ele por 1,99 na promoção. O meu tá ali, guardado, inclusive. E é isso aí. Esse aqui é um tripézinho. É da hora, mano. Acho que eu vou dar pra minha irmã isso aqui, porque eu já tenho um, né? E o que eu comprei veio quebrado. Então, esse aqui não veio quebrado, não. Esse aqui tá de boa. E tá muito quente, Jesus amado. Aprovado? Aprovado. Mas, 100 reais, família. 100 reais. Vamos pro próximo aqui. Vamos pegar aqui. Ó, esse aqui, ó. Cadê? O que tá fugindo aí? Caraca, esse aqui é grande? Tá freua. O que é isso, véi? Vocês tão vendo já? Eu não sei o que é. Eu não faço ideia o que é. Um filme? É um filme? É um filme isso aqui? Como assim, meu? É um filme, mano. Em DVD, véi? Será que é isso mesmo, né? Não é por isso que eu tô ficando doido que o cara mandou um filme. Deve ser um filme muito bom, né? Porque, nossa. Mas eu tô achando interessante a caixa surpresa do cara, mano. Ô, embalagem do satanás. O bagulho não abre, mano. Abre, véi. Meu Deus do céu, mano. É. Pior que é um filme, véi. Eu vou ter que assistir esse filme. Pô, hoje eu... Mano, hoje eu tô desastrado hoje, né? É, família. É um filme. Em DVD, né? Quem quiser assistir aí, ó. Fora de Controle. Com Samuel Jackson e Ben Affleck. Ben Affleck, acho que é isso aí. Fora de Controle. Depois eu vou assistir. Eu acho. Eu não vejo filme, porque eu sou solitário. E eu odeio ver filme sozinho. Vamos pro próximo. Vamos lá. Tem muita coisa ainda, né? Se for ver, vamos pegar isso aqui, ó. O que é isso aqui? Vocês tão vendo ou não tô vendo? Eu acho que vai ser um cabo. Caraca, eu acertei, mano. É um cabo USB. Da Samsung. É sério que é um cabo USB normal? O cabo é um cabo USB? É um cabo USB, família. Se bem que eu tava presando desse aqui. Se eu parar pra pensar, eu não tinha um desse. Se tem coisa aqui que eu carrego, que usa esse cabo aqui. Então eu vou usar esse cabo sim. Já valeu 100 reais, família? Provavelmente não, né? Acho que não. Mas é isso aí. É um cabo USB. É bom? É da Samsung mesmo? Não sei. Mas é um cabo, né? Vamos pro próximo. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar essa caixa aqui, ó. Aí já tá valendo a pena. Aí já tá falando minha língua, né? Uma Smart Band, mano. Seu louco, agora já tá valendo a pena. Agora já tá chegando no preço. Não é a Mi Band, né? Aquelas daora, picorosas. Mas é uma Smart Band. Quem quiser ver o modelo aí, ó. É essa aqui. Será que ela veio com bateria? Ó, veio a pulseirinha, né? Meio vagabunda, mas vamos botar aqui pra ver se funciona, né? Ou se funcionar, eu vou ficar feliz, hein? Eu odeio quando alguém vem sem bateria, velho. Aí, coloquei, tirei a película, já que eu não quero nem saber. E como é que liga mesmo? É, eu não sei como é que liga. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar carregando enquanto eu vou gravando o vídeo. E se eu lembrar de não mostrar no final, eu mostro. E falo se é bom ou não. O carregador é magnético, ó. Mas ele não tá entrando não no bagulho, hein? Deixa eu botar pra carregar ali. Pronto, botei pra carregar e acendeu a luzinha. Então, significa que tá funcionando. Enquanto isso, vamos pro próximo item. Mas isso aqui tá meio suspeito, esse formato aqui. Mas, será que é o último? Aqui, ó. Vamos ver se eu sei o que é. Uma antena? Pra mim é uma antena isso aqui. Um mixer, mano. Caraca, eu queria muito desse aqui, velho. Esse é da hora, velho. Pra nós aí que faz uma academiazinha, né? Quer bater o Whey, quer bater os bagulhos. Isso aqui é muito da hora, velho. Será que veio com bateria? Vamos ver se veio com bateria. Se não tiver vindo nem com pilha, aí eu vou ficar bolado. É pelo peso, eu já sei. É, ele é meio transparente. Eu já vi que não veio com pilha, não. Ih, não, calma, não, não. Pera aí. É sério isso, mano? Pra mim botar a pilha nele, eu tenho que tirar dois parafusos. Ah, mas pelo amor de Deus. Vocês me respeitam que eu sou o garoto da Shopee, né? Pela primeira vez na minha vida, eu vou usar o meu kit de ferramentas que eu comprei da Shopee pra usar pra abrir o negócio que eu ganhei da Shopee. Então, vamos lá. O vídeo que eu mostrei, isso aqui, infelizmente, foi tirado do ar, né? Mas, vamos ver, velho. Qual a chavinha que é? Mil milhão de anos depois... Resumo, eu não tenho a pilha. Futuquei tudo aqui, estraguei o negócio, mas não tem pilha. Mas parece ser bom, eu já vi funcionando na internet. Vamos pro próximo. Mano, eu acho que não tem mais nada aqui, quer ver? Tem sim. E tem mais coisa ainda que eu senti. Isso aqui, beleza, é um adaptador pra você ligar um fone e um microfone. Não tem como eu usar isso aqui, porque o meu é um iPhone, né? E o meu não tem entrada pra fone de ouvido. Então, isso aqui, provavelmente, eu vou jogar no mato. Quando eu falo jogar no mato, é modo de dizer, tá, gente? Eu não vou jogar no mato, literalmente. Ou talvez eu jogue. Mas é isso aqui, ó. Eu não vou usar, não tem como eu usasse, nem se eu quisesse. Agora eu vou pegar a caixa e ver, porque... Obrigado pela compra. De nada. Esse é o último negócio aqui, é um adaptador Bluetooth, não é isso? É isso mesmo. É isso aí, velho. Eu já tenho um desse aqui, um muito bom. Não um desse aqui, né? É um de uma marca muito melhor. Então, eu não vou usar. Pera aí, gente, que eu tinha finalizado o vídeo já e eu esqueci de mostrar a Mi Band. Então, eu vou botar esse trecho aqui antes. Mi Band não, né? A Smart Band, vamos dizer assim. Ela deu uma carregada e ela... Ih, ela desligou de novo, família. Olha lá. Ó, ligou de novo. Vou mostrar rapidinho pra vocês, ó. Passa pra cima e ela tem vários negócios, né? Vários bagulhos. Sleep. É isso aí, mano. Ela tem um monte de função e tá funcionando. Desligou de novo. Eu já tive uma dessa aqui, mano. Não vale a pena, tá? Eu, na minha opinião, não vale a pena. É meio ruinzinha. Mas funciona, né? Tá isso. Continua com o vídeo aí. Não sei se eu tô decepcionado, se eu tô feliz. Eu realmente não sei, velho. Acho que eu tava com expectativa muito alta, porque o cara falou que era caixa de produto eletrônico. Mas tá bom. Vem uma Mi Band, vem um fone que é muito bom. Vem o calor também. Deve ter mandado mais calor, que eu tô suando aqui morrendo. Mas eu gostei, velho. Pra falar a verdade, eu gostei. Se você tem loja aí na Shopee que vende caixas surpresa, chama na DM, chama no direct do Instagram que nós conversa. Tá na hora de alguém patrocinar aí um vídeo aí. Pelo amor de Deus, né? Certeza que tem um prendedor assistindo aqui que vende coisa da hora. Acho que manda pra nós. Mas bom, família. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá chegando muita coisa da Shopee pra mim, coisa da Shen. Vou gravar tudo pra vocês, então não percam os vídeos do canal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou.